Música O Calóia Vecintim é um projeto para desenvolver atletas próprio em rendimento. O atleta é movido por objetivos, só que para alcançá-los você precisa percorrer um caminho. E eu aprendi como percorrer esse caminho. Música O meu maior objetivo para essa temporada é desenvolver a pilotagem. Do trabalho que a gente fez na temporada passada, eu sinto que é o meu maior déficit hoje, que é a técnica. Como eu subi um nível na força física, eu comecei a competir com outros atletas com um nível técnico mais alto. Então, isso acabou sendo o meu ponto fraco. Então, para a temporada 2019, eu quero dar muita atenção a isso e continuar progredindo fisicamente. Música Música O Henrique é uma pessoa diferencial, né? Ele pensa de maneira que outras pessoas não pensam bem e tem uma maneira muito didática de ensinar que faz com que a gente veja as coisas de maneira diferente e absorva do jeito que a gente consegue absorver, entendeu? Então, assim, eu acho que o esporte está na minha vida para me desenvolver e eu quero chegar ao meu máximo. Música 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 O Henrique é um esporte complexo e eu sei que não depende só do que você faz, mas depende principalmente de como você faz. E é por isso que eu e todo o meu time atuamos e estão próximos dos nossos atletas. Música 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 Música